E aí gente beleza mais um vídeo do GTA parte 21 e vamos lá então fazer mais uma missão da Maria E aí gente tava lá no Deadpool instalando o jogo que eu sei baixei o jogo do Deadpool mas o jogo não pegou não pegou porque a êxito do jogo tava corrompida daí nem deu de instalar nada daí tô baixando de novo outro Deadpool e outro lugar vai demorar mais três dias pra baixar que o torrent tem pouco seed Então vamos aqui fazer a missão da Maria aqui então e vamos lá missão da Maria que é o nome vamos descobrir tem que for a rádio E aí Stop it One of Salvatore's dogs is bringing me right over Oh he's a charmer Maybe too thin though Yeah So listen I want a party but the cupboard is bare You got some sugar? Pure cane huh? Great Ciao Come on Tony eu tenho lugares que eu preciso estar Toma uma estrela de nível procurado mas logo vai sair Vamos aqui no Barra China Tal Levar a Maria Levar a Maria Bota aqui no pontinho amarelo Aqui onde tem esse carro prata Tá bom Você tá indo por algum lugar com você? Quem você acha que você é? Caraca Tô 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 Vem cá, seu safado. De vez em quando vai ficar assim, andando feito doido, ó. Andando assim... Zig-zag. Pode ficar parado, gente. Se a gente ficar parado, ele vai na outra rua. Aqui tem que termos que seguir ele. E bater no carro dele, até essa guria sair. Então vem cá, seu filho, tá putinho. Hoje tu vai cair, rapaz. Ó, seu safado novo, ó. Foi no mesmo lado. Cara, é muito ruim essa parte aqui. Essa opçãozinha, tem... É chatinha porque tu tem que ficar seguindo ele e bater no carro. Só que esse carro que não deixa só. Mas uma hora eu vou bater nesse carro, só ter paciência. Esperar ele dar a volta pra bater nele mais forte, né? Bom, aqui então. A gente pode perceber, olha só, ele tá dando zig-zag, ó. Vamos tentar bater assim por enquanto. Batemos. Batemos mais vezes, até o cara sair do carro pra gente matar os caras e pegar a guria. Bom, a gente ia falar com o Deadpool. Tô baixando ainda. Depois de baixar, vamos instalar pra ver se pega e botar no YouTube. Bom, batemos do carro, o cara saiu. Vamos matar aí os caras. Vamos matar aí os carinha aí. Pra pegar a Maria. Vamos ter procurado num suporte, pois depois a gente pegar a guria vai na missão completa. Vamos pegar essa doida aí, essa vaca louca aí. E vamos levar lá no apartamento. A gente vai parar na minha missão completa. Vamos ter procurado num suporte. Vamos ver se a gente não quer que eu pegue. Vamos fazer procurado num suporte. Cara, agora o meu modem, e vez quando, tá piscando aí, a tela azulzinha. Na internet. Daí tem que esperar, vou parar e piscar pra voltar, voltar a pegar. Que nem agora pouco tava jogando no mundo e tava piscando, quando tava jogando o Prototype. Bom, vou botar a Maria aqui no apartamento. Aqui. Pra dar a missão completa. Missãozinha não é muito difícil, não. Não, não é difícil. Então, uh, você quer vir para um café ou algo? Eu vou passar. Você está seguro? Vá, me ligue! É só ir na pracinha e ir lá por cima que lá tem colete. É uma boa, né gente? O colete fica aqui perto do Salvatore. Ó, fica quase em frente. A pracinha que é aqui, ó. E vamos aqui pegar o colete. Galera, me deseja só ir pro Deadpool pegar. Tomara que o Deadpool pegue. Pois eu não sei se vai pegar o jogo. Primeira vez que eu instalei, quer dizer, a primeira vez que eu baixei o jogo veio corrompido. Não deu de salar. Tomara que agora dê, né? Vamos ver. O Dimension é a mesma coisa. Baixei o jogo e tava corrompido. Daí agora vamos ver, né, minha gente? Se vai funcionar ou não. O Deadpool vai funcionar ou não. Daí eu fazia vídeo de Deadpool, gente. Pra galera ver isso de detonado. Então, agora eu vou salvar o jogo. Esse jogo aqui de quinta-feira. Talvez sexta-feira... Talvez quinta-feira saia outro vídeo. Ou senão fica pra sexta-feira mesmo. Pois eu tô dando meio culpado agora. Vamos, gente. Salvar aqui o jogo. Na nossa casinha. Aqui não vai botar carro na garagem. Vamos lá salvar o jogo, gente. É isso aí. Se gostou, joinha. Comenta a favorita. Se inscreva no canal. Muito obrigado por ver o vídeo. Até mais. Falou e fai fai. Fui.